Olá, está começando mais um programa SP Brasil pela TV Câmara de São Paulo e aqui você acompanha entrevistas com personalidades da cena política, econômica e cultural do país. E para entender o momento político e social que vivemos, é fundamental conhecer a história do Brasil. Para fazer essa reflexão, eu recebo hoje aqui no programa a historiadora e antropóloga Lília Moritz Schwarz. Tudo bem, Lília? Tudo bem, Felipe. Obrigado. Obrigado você pela presença. E eu começo te perguntando, será que, olhando toda a nossa história até aqui, será que o nosso pecado fundamental, a nossa má sorte foi ter se estabelecido de um Estado que criou uma sociedade e não o contrário? Será que isso teve reflexos negativos em algumas questões que a gente vê hoje, políticos sociais? Bom, muito obrigada pela questão. Eu não acredito nem em pecado e nem em má sorte. Eu acho que são os homens que constroem o seu destino. Eu, com certeza, penso que o nosso passado, ele está muito presente nos dias de hoje. Eu costumo dizer que o presente está mais cheio de história do que nós imaginamos e conseguimos imaginar. não só a ideia de que construímos um Estado e não uma nação forte, também a ideia do patrimonialismo, ou seja, tivemos um sistema colonial com grandes proprietários que eram mandões locais. O mandonismo local foi muito forte. O patrimonialismo no sentido de usar as leis que estão públicas de maneira privada também foi muito forte e não há como esquecer a escravidão. Nós fomos o último país a abolir a escravidão mercantil no Ocidente. Recebemos mais de 45% dos africanos que saíram compulsoriamente do seu continente. E essas são marcas fortes. Mas, por que eu não acredito em pecado e massina? É porque eu acho que a gente também não pode cair numa posição passiva. Qual é? Dizer tudo isso é mazela do passado. Então eu não tenho o que fazer. Não. A questão é que nós reconstruímos, reinventamos essas marcas no nosso presente. O racismo, por exemplo. Não é possível dizer que o nosso racismo é só consequência do passado. O que nós estamos fazendo ao, por exemplo, assassinar uma geração de jovens negros, enfim, nesse momento? Nós não estamos apenas reproduzidos, nós estamos criando. E você falou em passividade. Mas a passividade é uma característica do nosso povo, né? Isso é reflexo da história? Posso te contradizer mais uma vez? Claro, estamos aqui para isso. Eu acho que não existe característica do nosso povo. Se a gente acreditar em características, se a gente acreditar na ideia de que a identidade é um dado fixo, a gente constrói uma segunda natureza. E o problema de construir uma segunda natureza é um pensamento muito acomodado. Por exemplo, a corrupção. Há quem diga que a corrupção é endêmica entre nós. Não é endêmica, porque nós historicamente produzimos e historicamente podemos combater a corrupção também. A cultura, Felipe, é que nem uma segunda natureza. Ela cola em nós como se fosse uma tatuagem. De maneira tão forte e tão naturalizada que a gente começa a acreditar que ela faz parte da nossa característica. Mas não existe isso. Os povos se criam no espaço e no tempo. Então, eu não, particularmente, eu desconfio dessa ideia de uma característica do brasileiro. Até porque você é coautora da biografia, uma biografia do Brasil, né? Projeto atrevido, né? É, um projeto gigantesco, né? Foi. Como é que foi? Como surgiu a ideia de fazer uma biografia sobre o Brasil? Enfim, conta para a gente um pouquinho da história desse trabalho. Então, Felipe, a história foi assim. A editora Penguin, da Inglaterra, tem uma grande coleção sobre... Não são biografias, esse é o nome que nós demos. Sobre histórias de diferentes países. Eles têm uma grande tradição, uma tradição narrativa, com um estilo muito próprio. E o pessoal da Companhia das Letras teve esse pedido para encontrar professores que fizessem esse tipo de narrativa para o caso brasileiro. Como eu cuido dessa parte de história para a Companhia das Letras, eu consultei um professor que aceitou e negou. Aí, consultei mais outro, que também concordou, chegou a fazer um projeto e depois, em cima da hora, em cima da hora, é a Feira de Livros de Frankfurt, que sempre ocorre em outubro. Ele desistiu. E aí, o que aconteceu é que o projeto caiu no meu colo. E foi nesse ínter em que eu pedi para a Heloise Starlin, que é uma grande colega minha, grande historiadora, que dá aula em Minas, e que é uma especialista em período colonial e período contemporâneo, se ela toparia entrar nesse grande desafio comigo. O que foi ótimo, porque é muito difícil você ser especialista de todos os períodos. A gente tem que saber dar aula de todos os períodos. Mas isso não me faz especialista, sobretudo no momento contemporâneo, que nós vamos... Enfim, ela tem um trabalho de pesquisa mais forte. Então, nós acabamos aceitando. Foi num prazo inacreditável. Nós escrevemos em dois anos. E foi um diálogo muito bom com ela. Eu digo que eu me tornei mais republicana. E ela sempre disse que se tornou mais consciente dos direitos, dos direitos sociais, sobretudo dos direitos civis. E essa troca, esse diálogo fez esse livro. E quando nós estávamos terminando, o Luiz Schwartz, nosso editor, propôs esse título, Brasil, uma biografia. Isso porque nós duas discutimos muito a questão da biografia, que eu discuto também nesse meu último livro, sobre Lima Barreto. E a ideia é que uma biografia não precisa ser engrandecedora, não precisa ser enaltecedora. Ao contrário, ela tem que ter empatia com o biografado, mas a empatia também não sublima a crítica, não apaga a contradição. Então, foi isso que nós tentamos fazer e, sobretudo, escrever o livro com uma linguagem que convidasse os leitores. O livro tem sido um imenso sucesso. Salvo engano, já foram 65 mil cópias. O que, para o Brasil, um livro desse tamanho, é um feito importante. E o que teve algo de surpreendente que você ainda não havia estudado em relação ao Brasil? Algo que te chamou mais atenção nesse trabalho? Eu acho que todo trabalho de escritura é um trabalho de surpresa. A gente imagina, faz um projeto e o mais bonito é que esse projeto, enfim, a todo momento nos surpreende. Eu acho que o livro carrega uma discussão muito forte sobre o momento em que o Brasil não era Brasil. Nós trabalhamos muito com as teorias do perspectivismo e, como é falso o mito que diz que não havia nações, como as nações... Existe uma régua andina que supõe que só nos Andes existiriam civilizações. Então, eu acho que o livro carrega uma crítica muito forte a esse conceito. E nós fomos surpreendidos até, não só positivamente, mas com falhas, com erros. Porque nós datamos o livro do início de 2014. Nesse contexto, nós não poderíamos saber nem do impeachment da Dilma, nem do problema que nós estamos vivenciando com a nossa república e com a nossa democracia. Não podíamos imaginar que o Brasil, que tinha tantos direitos adquiridos, entraria nesse processo em que estamos aí todos os brasileiros perdendo direitos. E nós, no Brasil Madografia, quando nós escrevemos a conclusão, nós apostamos que a democracia ia muito bem, que as três agências estavam muito asseguradas, o executivo, o legislativo, o judiciário, e que o que não ia bem era a nossa república, por conta dos nossos racismos, dos feminicídios. E hoje nós escrevemos, porque vamos entregar agora a tradução para a editora inglesa e americana, e o livro sai depois desse momento todo. E nós escrevemos, estou aqui falando um furo para você, nós escrevemos um novo pós-fácil, em que nós confessamos, muitas vezes, que estávamos errados, que não só a república no Brasil é muito falhada, como a democracia não estava constituída, porque nós estamos vivenciando hoje esse enfraquecimento dos três poderes, cada um à sua maneira. Por outro lado, também dizemos lá que várias secretarias que tinham lugar de ministérios, como a da igualdade racial, das mulheres, são secretarias que estão perdendo a sua autonomia, estão submetidas a outros poderes. Enfim, nós reconhecemos lá que também não entendemos bem o que eram as manifestações de 2013, e não percebemos que estavam no borde dessas manifestações, esse momento de ódio, essas dicotomias que nós temos vivenciado tão fortemente. O que o brasileiro, não sei se você vai concordar, já vou te perguntar se você concorda primeiramente, por que o brasileiro tem uma dificuldade de se articular? Isso também, caso você também veja dessa maneira, é reflexo da nossa história, por ser uma democracia nova ainda? Como você está notando? A gente vê essa articulação, desculpa, mas essa articulação, até agora, na época do impeachment da presidente Dilma, agora a gente não vê o mesmo tipo de manifestação, de articulação, enfim, como que você vê? Eu acho que os brasileiros vêm adquirindo direitos e tomando as ruas cada vez mais. No livro Brasil Manografia, um dos aspectos que nós chamamos a atenção é que, diferente do que nós imaginamos, os brasileiros não são passivos, e que em muitos momentos da nossa história foi o povo nas ruas que conseguiu reverter as situações. Desde o período colonial, há um capítulo sobre revoltas no período colonial, você pode lembrar, Felipe, na história da importância do povo nas ruas, quando o do suicídio do presidente Getúlio Vargas, o mesmo acontece com o processo com o presidente João Goulart, então não é verdade que os brasileiros não comparecem às ruas. A gente também pode dizer que em 2013 os brasileiros reveteram a situação, cobrando cada um, a sua maneira, os seus direitos. Acho que as manifestações de 2013, eu não quero menosprezar, foram da maior importância. O que nós estamos vivendo agora é um tremendo silêncio. Não há como explicar ainda esse silêncio. Um dos motivos que eu não recuso pode ser, enfim, uma certa comodismo. Outra explicação seria que vivemos um grande ceticismo, porque nós que vínhamos num processo consolidado desde 88, com eleições nas urnas, com um processo bastante rápido, bastante ágil, o que aconteceu de 2003 para cá foi uma reversão do cenário. O que nós estamos vivendo agora é um momento, enfim, que temos um presidente que não corresponde, eu não estou contando, aqui não é uma postura ideológica, claro que eu tenho postura, todo mundo tem lado, mas os levantamentos de opinião pública corroboram a minha afirmação de que é um presidente sem legitimidade. A presidente Dilma foi retirada por corrupção, no entanto, temos aqui um grupo no poder que só tem como perspectiva a manutenção no poder. Doa quem doer e sinta o que sentir. Então, me parece que pode ser que esse silêncio venha do ceticismo diante dessa situação, desse quadro que nós estamos observando. Mas há uma terceira, outra hipótese ainda, que esse silêncio venha, de alguma maneira, de pessoas que estão negociando, que não querem mais se meter no processo, porque tem a ganhar com quem está no poder agora. Então, a minha pergunta fica, depois das manifestações de 2013, já estamos falando em 2014, 2015, um movimento, movimentos que se organizaram foram muito fortes para a derrubada da presidente Dilma. E a alegação era a corrupção. Por que será que esses mesmos movimentos não se manifestam nesse contexto em que a corrupção está tão comprovada? Então, há algo, como diria Shakespeare, algo de podre no reino, não da Dinamarca, mas no reino do Brasil. Está certo. Bom, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco, nós voltamos com o programa SP Brasil. Até já. Estamos de volta com o programa SP Brasil pela TV Câmara de São Paulo. E aqui você acompanha entrevistas com personalidades da cena política, econômica e cultural do país. E a nossa convidada de hoje é a historiadora e antropóloga Lília Moritz Schvachs. Lília, tem uma frase aqui que eu acho que foi até dita por você em uma entrevista que diz bastante sobre a nossa história, que é a seguinte, a independência do Brasil aconteceu de forma conservadora para que algo mudasse e para que tudo ficasse igual. É um movimento que se repete, se repete, se repete e continua se repetindo. Bom, a primeira coisa, a frase é uma frase famosa do Lampedusa. Não é mesmo? Não, não, não tem nada que pedir desculpas, mas é porque é bom dar as referências corretas. Eu adoraria ter escrito. A frase correta é é preciso que algo mude para que tudo fique exatamente igual. Eu acho que o Brasil passou por, primeiro, passou por várias crises. O fato de ter passado por várias crises não significa que todas as crises são iguais. Cada crise traz as suas próprias consequências e dialoga com o seu próprio contexto. Acho que eu sou uma pessoa bastante otimista no Brasil, numa biografia, somos otimistas, eu e a Heloísa, e a gente aposta no biografado, aposta no Brasil. Então, eu afirmar aqui que tudo está exatamente igual seria um exagero e uma leviandade da minha parte. Mas, se história é um movimento de mudança, história, ninguém lembra, é também repetição. E há muitas mudanças e muitas repetições. O que é que tem repetido entre nós? Já falamos aqui. A questão da escravidão, que não é igual, mas que, enfim, esse racismo institucional que nós vivenciamos no Brasil, um racismo que aparece no acesso à educação, no acesso ao trabalho, no acesso à saúde, até mesmo no lazer, nas taças de nascimento, e esses são dados do censo, não é exatamente uma continuidade, como nós conversamos, mas é uma permanência, é uma persistência. Por outro lado, o nosso patrimonialismo, essa forma como muitas vezes nós temos, nas palavras do Sérgio Buarque de Holanda, produzir instituições frouxas, partidos frouxos, frouxos no sentido de pouco estabelecidos, o termo é do Sérgio Buarque de Holanda, eu acho que é também uma permanência da nossa história, ou seja, veja o que nós estamos experimentando no momento atual, o impasse político que nós vivemos no Brasil, impasse político que tem decorrências culturais e políticas e econômicas muito fortes. Então, enfim, eu acho que nada muda não é fato, mas também não é fato que tudo muda. E uma outra frase aqui, também não sei se é sua, mas enfim, ainda sobre essa questão racial que diz, todo brasileiro se sente uma ilha de democracia racial, essa é sua. É minha. Todo brasileiro se sente uma ilha de democracia racial, cercado de racistas por todos os lados. É, isso foi uma pesquisa que nós fizemos em 1988, por conta do centenário da abolição, que só pode ser comemorado criticamente, porque a nossa abolição não foi só tardia, muito tardia, após Cuba, como sabemos hoje que existiam projetos de lei muito mais radicais, no sentido de pleitear pela inclusão da população afro-brasileira, e a lei que acabou vigorando foi muito curta e muito conservadora. Então, por isso que eu digo que é preciso celebrar assim, só se for criticamente esse centenário, não ufanisticamente. E essa foi uma pesquisa que nós fizemos em 1988, dentro dessa filosofia, em que nós perguntamos aos brasileiros se eles tinham preconceitos. Nós não dizíamos que preconceito, se era raça, de gênero, de geração, de região. As pessoas se referiam sempre ao preconceito racial. E o que é interessante é que, quando nós perguntamos se elas tinham preconceito, 96% da população disse que não. E a segunda pergunta é, se você disse não, você conhece alguém que tenha preconceito? E 99% das respostas, sim. E quando nós perguntávamos a relação, as pessoas se referiam a amigos próximos, tipo parentes, conhecidos de muita vizinhança, jamais referências distantes. E por isso que eu disse que a conclusão informal da pesquisa era que todo brasileiro se sentia uma ilha de democracia racial cercada de racistas por todos os lados. Essa foi uma pesquisa de 88, Felipe. Eu acho que estamos falando aqui em quase 20 anos. Essa perspectiva mudou, porque bastante, quando a gente fala de mudança, olha aí uma mudança importante, porque nesse momento, quem falasse de cotas era acusado de estar criando o racismo. E eu sempre respondia que eu devia ser uma pessoa muito poderosa para ter essa capacidade. hoje, eu penso que essa agenda de afirmações positivas já se coloca no Brasil, já é uma realidade no Brasil. E é importante que nós continuemos a lutar por ela para que esse movimento conservador não nos tire esse ganho da nossa cidadania. É interessante, né? Por que a convivência de diferentes grupos raciais no Brasil não necessariamente se estabelece uma democracia racial, né? Não. Eu penso que nós usamos, em geral, essa ideia de mistura, né? Sempre numa acepção da palavra, ou seja, sempre pensamos mistura como algo bom, como algo que cria uma fusão. Mas não existe mistura sem separação. Então, no Brasil, nós temos, na minha opinião, um racismo muito perverso, porque ele, de alguma maneira, faz essa alquimia que inclui inclusão cultural em alguns setores, bem claro, não todos, como, por exemplo, se a gente pensar nas artes, não há inclusão. Se está começando, não existe. Com uma imensa exclusão na área social e na área política. Então, é isso que eu estou chamando de mistura e separação. E a lógica não é uma lógica do ou, é uma lógica do e. Nós temos as duas coisas. Então, enfim, é preciso que a gente politize a questão da mistura. Na minha opinião, não basta, vamos abolir o termo mestiçário. Acho que não leva a nada. Muito melhor é que a gente reflita sobre as implicações desse conceito. Uma outra coisa interessante também, em relação a essa biografia do Brasil, é a constatação de que somos um país peculiar na América, né? Totalmente. Inclusive, antes de fazer o Brasil uma biografia, eu tinha trabalho... Primeiro, eu dou aula em Princeton e eu dou aula sobre o Brasil. Quando você dá aula sobre a história do Brasil no exterior, você não tem muitas semanas, eu sempre digo para os alunos, se você perdeu uma semana, você perde um século. Cuidado, né? Então, mas isso me deu um treino para pensar o Brasil como uma narrativa mais completa. Eu também tomei parte de um projeto que chamou História da Vida Privada, junto com craques da historiografia, o professor Fernando Navarro, o professor Luiz Felipe de Alencaço, a professora Laura de Mello e Souza, enfim, o professor Nicolau Cebitengo, que infelizmente já nos deixou, que também me fizeram refletir um pouco sobre como as histórias são contadas por lugares públicos, mas também por lugares privados. E depois eu fiz, você já vai entender, porque esse longo percurso, fiz uma coleção para a Objetiva, chamada História do Brasil na Ação, que era uma coleção também na Mafra espanhola, que fez essa coleção em vários países da América Latina. Então, era um capítulo sempre firme para cada período, cinco volumes, mas eu sempre tinha que falar de economia, de política, de cultura, de sociedade e de relações internacionais. O segundo volume foi organizado pelo professor José Murilo de Carvalho, que é um grande historiador entre nós. E o professor José Murilo de Carvalho me fez uma provocação e falou esses capítulos sobre a América Latina serão os mais breves de toda a coleção, porque é impressionante a gente pensar como nós, como nação, nós fazemos relações com a Europa, com os Estados Unidos, mas poucas relações com a América Latina. A nossa, enquanto os outros países na nossa vizinhança fazem muito mais. A gente poderia dizer, porque é uma questão de língua, nós falamos português, eles falam em espiral, mas só isso não explicaria. Podemos dizer também que a escravidão entrou maciçamente no Brasil, não entrou de forma tão maciça, a escravidão africana mercantil, e não entrou de forma tão maciça nos outros países. Também poderíamos alegar que tivemos um rei, isso é uma grande especificidade, um imperador, melhor dizendo. E também pensar que o Brasil tem uma proporção gigantesca, continental, quando comparada com os demais países latino-americanos. Então, sim, eu acho que a história, o Brasil está cercado, eu sempre digo uma frase semelhante àquela que você lembrou, que o Brasil, no século XIX, era uma monarquia cercada de repúblicas por todos os lados. Essa é uma realidade forte, contundente, que a gente deve refletir. E essas ideias que volta e meia surgem, se tocou aí, quando éramos ainda uma monarquia, somos república, e volta e meia aí, principalmente quando surgem as crises, vem uma ideia aí de mudar o sistema político do Brasil. Quer dizer, o problema está no sistema? Enfim, em primeiro lugar, eu sempre digo, já falei isso várias vezes, essa frase é minha, que historiador não faz a história do ser, porque a história do ser, se isso acontecer, isso é uma história sempre muito falhada. Também eu acho que os sistemas, os regimes, não voltam atrás, eles fazem sentido no contexto em que eles se inserem. Há quem diga, ah, se o Brasil tivesse sido explorado por ingleses e não portugueses, seria muito melhor. Não seria, porque uma colônia é uma colônia. Pergunte o que os ingleses fizeram no sul dos Estados Unidos. E por que não fizeram no norte? Por uma questão climática até. Por uma questão de, porque uma colônia tinha que ser sempre suplementar, produzir, entregar produtos que não existiam na metrópole. A monarquia, a monarquia se colocou numa situação bastante específica. Foi a vinda de D. João que explicou esse arranjo conservador que foi o nosso império. E que acabou dando frutos por motivos diversos. Foi bastante estável, coincidiu com um momento de grande estabilidade econômica. E tivemos no monarca Pedro II, um monarca interessado na cultura, interessado na arte, mas mesmo assim, há sempre uma tentativa. Quando a gente desloca um regime do seu contexto, a gente acaba dando, romantizando um momento e não faz um corpo a corpo com os homens, os sistemas, no seu momento. Não existe o melhor sistema. Existe o melhor sistema em determinado contexto, em determinado momento. E mesmo assim, a monarquia também não foi vista de perto, a monarquia também não foi um regime que a gente possa dizer foi ela que resolveu o nosso momento. Na verdade, muito do que explica o apogeu da monarquia foi também a entrada do café e talvez a gente conhecesse esse período que financeiramente, os economistas me corrigem, mas financeiramente, talvez foi o momento mais estável para o Brasil. Então, o contexto é muito mais complexo do que imaginar que uma peça dele resolva o nosso enigma. Tá certo. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Pardegra MSP Brasil. Estamos de volta com o programa SP Brasil pela TV Câmara de São Paulo, onde você acompanha entrevistas com personalidades da cena política, econômica e cultural do país. Nossa convidada de hoje é a historiadora e antropóloga Lilia Moritz Schvachs. Lilia, como que surgiu o interesse em falar de Lima Barreto? Bom, esse é um interesse antigo. Eu dou há muitos anos, pelo menos 20, uma disciplina que se chama Uma História da Antropologia e eu incluí a Lima Barreto, porque Lima Barreto sempre me pareceu um protagonista, uma voz discordante em relação à Jovem República, à Primeira República, um discurso muito forte, muito poderoso, contra o sistema manicomial, contra as discriminações, nesse contexto que nós chamamos, nós historiadores chamamos do contexto do pós-abolição, que prometeu muita inclusão social e entregou muita exclusão. E eu ficava um pouco preocupada, porque a Lima Barreto não é um autor desconhecido. uma coisa é você fazer uma biografia de um autor desconhecido, outra é você fazer de um autor muito conhecido. Bom, eu fiz no Brasil, mas há 10 anos atrás eu avaliei, sobretudo, uma biografia muito importante do Lima Barreto, escrita em 1952 pelo Francisco de Assis Barbosa. E aí eu considerei que sim, seria o mesmo personagem, que eu ia fazer uma homenagem ao Francisco de Assis Barbosa, como eu faço na capa, faço na conclusão do livro, em vários momentos, mas que eu tinha perguntas novas. Eu acho que não existe biografia definitiva, porque toda biografia, todo biografia, aquele que redige a biografia faz novas questões para o mesmo objeto. E eu fiz as questões, Felipe, do nosso contexto. Eu perguntei sobre marcadores sociais da diferença, perguntei sobre raça, perguntei sobre gênero, sexo, região, eu discuto o subúrbio de Lima Barreto, geração, eu discuto como Lima Barreto se construiu oposto ao pessoal da Academia Brasileira de Letras. Então, enfim, eu coloquei todos esses marcadores juntos e trouxe um outro Lima, sendo o mesmo ou o outro. E também acho que no momento em que o Francisco de Assis Barbosa escreve, e uma geração de intelectuais muito importantes, como Nicolau Silvio Tchenko, Beatriz Rezende, o Arnone, o Prado, esse era um contexto em que era preciso trazer o Lima Barreto no nosso cenário. Naquele momento, nos anos 50, 60, 70, é que ele não existia. E eu considerei que nesse momento em que nós vivemos, o Lima precisava mais do que a vitimização. Eu acho que ele foi sim uma vítima, uma vítima desse momento do pós-emancipação, mas foi mais, porque foi um personagem com grande protagonismo, com muitos sonhos, com muito visionário, como eu digo lá. Exatamente, eu ia dizer, um triste visionário. Um triste, né? Então, e eu tentei também, Felipe, trazer essa contradição para o movimento do livro. Triste e visionário parecem termos opostos e que se anulam uns aos outros, mas não são. Porque a mesma lógica que eu falei para a questão do racismo, que não é do O, mas é do E, eu trago para o livro. E ao mesmo tempo que ele é triste, no sentido de deprimido, foi internado duas vezes no manicômio, em 14, em 19, sofreu muito com a bebida, com o deslocamento, ao mesmo tempo ele é triste no sentido popular, que triste é uma pessoa que insiste, que não desiste. E visionário pode ser uma pessoa de visão, mas pode ser também um louco. Ou seja, o Floriano Peixoto, no livro Triste e Fim de Policarpo Quaresma, ele diz ao personagem Policarpo Quaresma, Policarpo, tu és um visionário. Não era um elogio, você me acredita. Ele estava dizendo que o Policarpo era tão sonhador que ele não via a própria realidade. Então é essa tensão que eu tento trazer para o livro. Foram 10 anos de ir escrevendo isso. E Lima Barreto, que inclusive foi o homenageado da Flip, né? Foi. Há muito tempo que se pedia para que Lima Barreto fosse o homenageado. A Josélia, que foi a curadora desse ano, foi inclusive quem organizou uma primeira petição para que Lima Barreto fosse o homenageado. E a Flip concordou esse ano. É interessante que foi uma Flip da crise, né? Então, sem verba e o Mauro Munhoz e todo o pessoal da organização da Flip reorganizou o festival de uma forma muito linda, né? Trouxe para frente a ideia de que a responsabilidade da crise era de todos nós. Então, não tinha uma grande tenda, foi feita na igreja, junto com um lugar aberto ao público muito interessante, muito bem feito e ela deu certo. Então, eu brinco sempre que a Flip da crise tinha que ser a Flip do Lima Barreto, né? Mas foi uma Flip sem grandes nomes internacionais, mas com muitos nomes internacionais, sem grandes nomes conhecidos pela mídia, mas que trouxe à baila outros nomes, outros personagens, né? Então, eu acho que, e sobretudo, trouxe à frente a questão de gênero e a questão de racial, que, na minha opinião, deixou a Flip muito atual e muito vinculada com questões do nosso momento. E que teve uma abertura muito interessante também, feita por você e pelo Lázaro Ramos, né? É. Como é que foi? Foi assim, porque a Flip sempre tem uma abertura que o intelectual vá lá e dá uma aula, né? Eu fui convidada e disse que faria isso, mas conversei muito com o José L. e Mauro, que foram muito abertos, eles também, assim, abraçaram a ideia e eu pedi que a literatura do Lima Barreto ocorre o quê? Que se eu fosse dizer certas coisas, as pessoas, o público ia achar que eu estava inventando, que eu estava aumentando, que não era Lima Barreto. E eu aleguei também que, num festival literário, ouvir a voz do literato, do escritor, era muito importante. E nada... E Lázaro Ramos, eu já trabalhava com ele nesse livro magnífico que ele escreveu, na minha pele. Eu trabalhei ajudando na edição do livro. E a José L. me disse, bom, se você conseguir, vamos lá. E eu não só consegui trazer o Lázaro, que brilhou na Flip, não só na abertura, como trouxe um diretor incrível, o Felipe Rich. Todo mundo simplesmente adotou o projeto. Eu escrevi o roteiro, que foi um risco, porque eu nunca escrevi roteiro algum, e nós não ensaiamos. Então, foi muito emocionante para mim, Felipe, porque quando eu comecei a ouvir o Lázaro lendo, primeiro, eu achei que ele estava perdida, com aquele vozeirão, aquela impostação. E segundo, porque eu me emocionava ouvindo, tanto que o Felipe Rich fazia assim para mim, para que eu não parasse, porque eu estava tão encantada com a leitura. Foi muito lindo, e a gente... Foi muito emocionante ver o público, que nós fomos, foi um formato novo, e o público comprou totalmente. E tinha um lado teatral, é a primeira vez que acontece, e quando nós falamos que nós íamos sair de lá para ir na praça para falar com o público que estava lá, também foi uma imensa emoção. Foi bonito. Que legal. E é interessante ver como você consegue trabalhar em diferentes áreas também, uma delas aqui também, que a gente estava conversando agora há pouco, você é colunista do jornal Nexo. Como que é esse trabalho? Eu tenho muito orgulho do Nexo, eu fui convidada, eu acho que eu sou a... Eles que me corrijam, mas a colunista mais antiga, de idade e de tempo no jornal. Eu acho o Nexo uma iniciativa maravilhosa, corajosa, independente. Eles me dão total autonomia, eu posso escrever textos muito maiores do que um jornal comporta, e eles têm esse projeto muito novo para o Brasil, um projeto de um jornal que não tem data, não tem prazo, porque produz matérias que ficam. Então, eu, enfim, dá trabalho, eu escrevo a cada duas semanas, mas gosto muito. E me ajuda na minha linguagem também, ou seja, quais os termos que eu posso usar, o que eu posso dizer para ser compreendida. Lília, e a Companhia das Letras, que você é fundadora, junto com o seu marido, já há três décadas, já tem a Companhia das Letras, se eu não me engano. Você trabalha, acompanha a produção da editora, ocupa o cargo de chefe de conteúdo. Conta um pouquinho da história da Companhia das Letras, que hoje, se eu não me engano, é o maior grupo de... Acho que é, no momento é o maior grupo. É uma história muito bonita, que começou no fundo de quintal de uma fábrica de cartões postais da família do Luiz, do Luiz, meu marido, e começou com um projeto que as pessoas achavam que não daria certo, porque eram só livros de qualidade, livros também, traduções, e a Companhia pegou muito rápido. Quem tem esse lugar fundamental no dia a dia é o Luiz. Eu tenho, como eu dou aula na USP, dou aula em Princeton, tenho todas essas atividades, como você mencionou, e escrevo muito, participo de muita banca. Então, eu não estou no dia a dia. Quem o leva, quem é o CEO da Companhia, é o Luiz. A editora começou com poucos livros, foi crescendo, foi muito aceita pelo mercado editorial brasileiro, se associou mais à frente com a Penguin, Penguin que virou Random House, e virou um grupo muito grande, porque nós acabamos comprando a objetiva. A Companhia também só tinha um tipo de selo, agora tem muitos selos para todas as áreas, inclusive comercial, porque existe, e existe um grande preconceito com a literatura comercial. Eu represento a parte de educação e a parte acadêmica, mas reconheço a imensa importância dos livros comerciais. Comerciais, eu não digo isso com nenhum menosprezo, mas eu acho que a entrada na literatura pode se dar por qualquer porta ou janela, é importante as pessoas lerem, e nós temos impressionante como uma equipe muito séria na parte comercial, porque a entrada com a objetiva foi muito boa, para ter uma sinergia com o pessoal do Rio de Janeiro, e eu brinco que com esse diálogo com a Penguin e Random House, que muitos dos meus colegas estudam a globalização, e eu vivo a globalização. E como eu tenho esse lugar que eu chamo meio sabonete na Companhia das Letras, o mais difícil era dar um título para mim. Então, como eu mexo muito com o conteúdo, indico muitos livros, muitos autores, sigo alguns livros, não tanto, mas eu seguia muito mais do que faço agora, cuido do projeto de inclusão da Companhia nas Penitenciárias, nós temos um clube de livros que foi premiado pelo nosso Estado. Esse projeto, né? É, aí eles inventaram esse nome de Chief of Contents. Chefe dos Contents. Que eu chamei de Chefe dos Contents. Muito bom. Nós vamos para mais um rápido intervalo, daqui a pouco a gente continua com o SP Brasil. Até já. Estamos de volta com o programa SP Brasil pela TV Câmara de São Paulo e aqui você acompanha entrevistas com personalidades da cena política, econômica e cultural do país. A nossa convidada de hoje é a historiadora e antropóloga Lilia Moritz Schvachs. Lilia, eu queria destacar que você falasse um pouquinho desse projeto em especial da Companhia das Letras que é o Clube de Leitura, né? Que é realizado em Penitenciárias Femininas, é isso? Inclusive, foi aí uma ideia tão bem sucedida que acabou virando uma lei estadual, né? É, nós temos um imenso orgulho. Esse é um projeto que é tocado pelo pessoal, pelo Departamento de Educação da Companhia das Letras, sobretudo pelo Pedro Schvachs, pela Vanessa Ferrari, pela Rafaela Deiab, e eu tomo parte nisso. É um projeto que começou pequeno em uma penitenciária feminina e agora já está no estado todo em penitenciárias femininas e masculinas. E o que a companhia faz é disponibilizar uma biblioteca circulante. A cada mês, os nossos apenados escolhem que livros eles vão ter para si naquele mês. Os livros funcionam de maneira circulante, ou seja, não são de propriedade privada. A gente doa um para as bibliotecas. E a nossa utopia, o nosso desejo que vai dando certo é que não só a cada livro lido esse cidadão tem uma redução da sua pena, como nós estamos formando novas lideranças que elas mesmo organizam esses clubes de leitura. Os clubes de leitura não são aulas, são discussões de igual para igual. Então, isso que é muito bonito. Quer dizer, nós acreditamos plenamente que leitura chama mais leitura e leitura chama mais inclusão nesse mundo. E o que a gente percebe muito é que, sobretudo nas penitenciárias femininas, a sociedade não comparece. No caso das penitenciárias masculinas, o que acontece é que há um glamour em torno dos presos. Impressionante ver fila de penitenciária em dia de visita. No caso das mulheres, que muitas vezes estão lá por causa dos seus namorados, amigos, amantes, a primeira coisa que ocorre é a família sumir. E essas são mulheres muito comprometidas com suas famílias. Então, nós não conseguimos concorrer com outras iniciativas em que elas trabalhavam e ganhavam alguma coisa. E agora, com essa nova lei, nós conseguimos concorrer. Porque o livro é uma abertura tal que diminui a estada na penitenciária. E o projeto é uma beleza, é impressionante como a qualidade, Felipe, de leitura vai melhorando muito. E, sobretudo, como a abertura diante desses outros mundos é uma janela para pessoas que ficam reclusas no local e sem referências, muitas vezes sem esperança. Como que eles se comprovam que foi feita aquela leitura? Isso é curioso. Muito obrigada. Isso é uma ótima questão. Porque a nossa ideia não é patronizar nada disso. Então, para ganharem, elas e eles, para ganharem esses dias, nós fazemos um questionário, eles têm que responder. São todos voluntários que corrigem. Então, nós corrigimos essas provas e nós verificamos o português. Claro, o português não tira pontos, mas nós verificamos se a pessoa, de fato, leu ou se ela está nos enrolando. Então, enfim, porque essas leituras depois vão para um juiz. E o juiz tem que certificar ou não. o que é correto na nossa avaliação. Então, se nós facilitarmos muito, nós vamos desautorizar o nosso próprio projeto. Então, elas e eles sabem que serão corrigidos e elas e eles sabem que têm que ler. Porque senão, não tem a redução de pena. O seu envolvimento com as artes, Lília, quando que se deu? Você agora é curadora adjunta do MASP, como que se deu essa relação? Como que surgiu, inclusive, esse convite? É, a história também é antiga, né? Toda história é sempre assim, tudo é antigo. Mas vamos lá. Eu tenho um pouco essa missão nas ciências humanas, de uma forma geral. Porque nós, as ciências humanas, somos tão sofisticados para analisar documentos escritos e usamos os documentos, os registros visuais, como se fossem meras ilustrações. Não são. Os registros visuais têm data, têm autoria, têm dimensões. A internet nos ajuda muito, mas nos prejudica muito. Porque muitas vezes nós temos uma tela pequena e nós majoramos. Muitas vezes temos uma tela imensa e nós a diminuímos. É preciso fazer um corpo a corpo com as obras. E eu comecei a entrar nesse mundo da curadoria. Veio de sem querer. Tive uma bolsa do Wienheim, porque eu estava estudando um pintor francês chamado Nicolas Antoine Toney, do começo do 19. Essa bolsa incluía duas exposições. Eu fiz uma exposição em São Paulo, na Pinacoteca, e outra no Rio, no Museu de Belas Artes. Depois fiz uma exposição junto com o Boris Kossoy, no Instituto Tomiotaki, que era parte do projeto da MAP, que chamava Um Olhacho no Brasil. E depois fiz esse grande desafio, que foi junto com Adriano Pedrosa, atual diretor, é o meu curador lá no MASP, essa exposição chamada Histórias Mestiças, no Instituto Tomiotaki, que era, criticava a noção de mestiçagem, usava a abordagem para falar que mestiçagem era mistura, mas era separação. E nós misturávamos tempos, espaços, registros. Era muito bonita. Eu convido a vocês a entrarem, darem uma olhada. E ganhou, inclusive, o catálogo ganhou esse ano o melhor livro de arte pelo Jabuti. E o Adriano Pedrosa, por conta dessa exposição de outros, ele tinha feito uma grande retrospectiva do Leonilson, ele foi chamado para o MASP. E aí ele me chamou para o MASP para fazer... Eu sou curadora adjunta, não sou a única, eu sou para histórias e narrativas. Eu sempre brinco que, como curadora, eu sou uma boa historiadora. E o projeto do MASP se organizou em torno das histórias. Eu suposto que as nossas histórias são muitas e é também um projeto coerente com os fundadores, o Pietro Maria Bardi e a Lina Bobardi. E vocês estão agora com a mostra Histórias da Sexualidade, né, Lília? Um assunto também aí bem... Quente. Quente, super em pauta na sociedade. Então, é bom que você me pergunte, porque não há nenhuma tentativa nossa de usar o que está acontecendo agora no Brasil para que a gente abra uma exposição como essa. Ao contrário, nós, como eu disse, nos organizamos por histórias. Ano passado foram as histórias da infância e esse ano são as histórias da sexualidade. Por isso que teve Toulouse-Lautrec, temos Tunga, enfim, Miguel Rio Branco. E essa exposição já está marcada há pelo menos um ano. Gira em torno desse termo complexo, mas que faz parte da nossa agenda atual. Que é super importante falar, mostrar... É muito séria, com textos sobre corpos nus, sobre ativismo, sobre performatividade de gênero, sobre linguagem, enfim, sempre muito pautado em discussões antropológicas, em discussões históricas, com essa perspectiva de intercambiar, friccionar e colocar em tensão, vários templos e vários suportes. Então, vai desde arte andina até a arte absolutamente contemporânea. Essa exposição vai trazer, traz a tela de Adriana Varejão, Cenas de Interior nº 2, a mesma tela que estava no Santander, que já estava prometida para a nossa exposição e que vai ficar. Não vamos fechar, nem vai haver censura, já há um compromisso. Acho que nós vivemos um momento, nós começamos falando de... Como vivemos esse momento de pouco diálogo, pouco escuta, e acho que o fechamento de uma exposição é muito grave para a nossa cidadania republicana. E, sobretudo, a política quase de bullying, que se deu sobre um artista como Adriana Varejão, entre outros, é a prova de como vivemos esse momento de ódio e da absoluta falta de diálogo. Eu não me incomodo, Felipe, eu acho que democracia se faz com a diferença. Não é fácil a gente fazer sermão para quem já está convertido, mas acho que o importante é que a gente tenha escuta e que essa escuta, dos dois lados, produza o que Rousseau chama de alteridade, uma mudança em cada um. E me fala uma coisa, você disse aqui, durante a nossa entrevista, que agora está começando essa inclusão nas artes, e eu fiquei com isso na cabeça, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não é esperto. Eu penso que nós vivemos um momento em que nós estamos pensando criticamente em classificações que não são ingênuas. Nós sabemos que os conceitos carregam história, carregam hierarquias sociais. Por exemplo, a diferença entre arte e artesanato. A gente supõe que arte tem nome, tem história, e artesanato não, é do grupo. Ou então, arte popular e arte acadêmica. Essas classificações são muito problemáticas. E se nós formos olhar para dentro dos nossos acervos, não é uma coincidência que, por exemplo, na hora de olharmos corpos nus, são sempre corpos de mulheres para um público masculino. Mas na hora de avaliarmos o nosso acervo do MASP, quase não há obras feitas por mulheres. A mesma coisa é sobre a questão racial. Nesse caso, vigora quase uma política de invisibilidade. Tem pouquíssimas obras sobre o momento da escravidão, poucos modelos negros, e não há pintores negros. Começa a existir agora. Tinha, sim, uma intenção da Lina e do Petro Maria Bade que colocaram, por exemplo, lá no acervo Maria Auxiliadora. Mas, mesmo assim, uma posição muito diminuta. E, sobretudo, quando eu falo de uma arte negra, na minha opinião, isso é um conceito em litígio, não é apenas uma questão biológica, de nascença, mas são artistas que trouxeram para a frente, como Lima Barreto, deram protagonismo para agentes negros, e artistas e escritores, para quem a questão negra é uma questão fundamental e faz toda a diferença. Veja Lima Barreto. Os protagonistas são negros, ele descreve a cor nos mínimos detalhes. Veja um mestre Valentim, Rubens Valentim, desculpa, o mestre Didi, artistas para quem a questão das nossas religiões de matriz africana é uma questão incontornável. Então, eu penso que políticas de afirmação, políticas de cotas, não são apenas políticas negativas, pelo que nós, sem dúvida, deixamos. É preciso desigualar para igualar no futuro. Demora. É um processo transitório, mas demora. Mas também são muito positivas, porque eu penso que quanto mais diferença, melhores nós ficamos. A convivência com as diferenças só nos engrandece. Com certeza. Bom, infelizmente nosso tempo já terminou, mas eu queria agradecer demais a participação hoje aqui da historiadora e antropóloga Lília Moritz Chivartes aqui no programa SP Brasil. Obrigado, Lília, foi um prazer. Eu que agradeço, Filipe. Obrigada. Bom, nós ficamos por aqui e até um próximo SP Brasil. Até mais. Legenda Adriana Zanotto